Vem sentir a era das águas, o velho tempo terminou Somos filhos da mãe natureza, ventre do total amor Segue-se a história dada de Atlantes, todo começo é o caos A raça humana eterna, a mutante nasce ao plano astral Caiu o sol, que é já a luz do novo dia A voz da fé é a sombra que te guia Eu vou buscar no silêncio do teu mar Linda sereia, rodoia e manja Nas ondas que lavam a terra Vem tecendo um espiral Tom sereno, que força no mantra Do teu canto sideral Deusa da fonte, rede gigante, espelho do eterno altar Dom da visão, do voo distante, o som Quero ouvir Raio o sol, olha o mar que alegria Sentir você é viver em harmonia Eu vou buscar pedras pra te dar Linda sereia, rodoia e manja Vem sentir, somos divinos Grão-gareia da razão No só corpo De unicamente Escolhemos free will Sol Este é o motivo incerto Destino, o tempo é uma ilusão Iris da noite Ela revela a próxima dimensão Caiu o sol Que é o jalão do novo dia Vossa fé é a sombra que te guia Eu vou buscar no silêncio do teu mar Linda sereia, o doia e a emanjar Ai, ô, o sol, olha pra minha alegria Sentir vocês é viver em harmonia Eu vou buscar pedras lancas pra te dar Linda sereia, o doia e a emanjar Ah, 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 ah Oudele, yeah, yeah Oudele, yeah, yeah Oudele, yeah, yeah Adorei! Adorei! Adorei!